de casa Passamos já dos 17 minutos e meio deste primeiro tempo 0 a 0 aqui no placar no estádio olímpico, 20ª rodada do brasileiro, o Grêmio chega, Pedrinho foi lançado na linha de fundo, conseguiu o cruzamento ele ficou pedindo o pênalti e o árbitro marcou né olha aí marcação de pênalti o pessoal do Grêmio já reclamava ali porque o jogador tentou o cruzamento, o Pedrinho na linha de fundo não sei se a imagem é mais, mas a impressão que tive aqui é que a bola realmente tocou no braço do Cássio vai ser autorizado o Luiz Mário atenção, partiu para a bola, bateu, Júlio César pegou o rebote gol Luiz Mário para o Grêmio 20 minutos do primeiro tempo aqui no estádio olímpico ele não bateu bem o pênalti, Júlio César segurou mas aí no rebote ela veio de novo né, nos pés de Luiz Mário que abre o placar aqui no estádio olímpico você revendo outra vez, 1 para o Grêmio, 0 para o Flamengo, o gol é de Luiz Mário aqui no estádio olímpico o Grêmio com isso toca a bola, consegue desarmar facilmente aqui na sua defesa e agora aqui na frente está faltando um pouco de criatividade, porque se tivesse mais criatividade... lançamento para Luiz Mário, entrou batendo o Júlio César, agora evitou o segundo gol aqui deu combate sobre o Beto, o Grêmio retoma a aposta de bola, Rubens Cardoso Cláudio já entra lá pelo meio, Fábio Delos Santos, devolução para Rubens ele entrou pelo lado esquerdo, é perigoso ainda, Fábio, cruzamento saiu, Cláudio GOOOOOOOL Cláudio para o Grêmio bastante festejado o garoto Cláudio de 19 anos marca o segundo gol do Grêmio aqui no estádio olímpico e você revendo né, a jogada que iniciou outra vez aqui pelo lado esquerdo Rubens Cardoso, Fábio Delos Santos bola passou entre as pernas do Leonardo Valencia e o Cláudio né, girou do jeito que ela veio o Grêmio faz 2 a 0, respira um pouco mais aliviado aqui no olímpico e vai confirmando a grande campanha no campeonato brasileiro 2 para o Grêmio, gol de Cláudio, 0 para o Flamengo o Grêmio pode se mandar em velocidade, tem Pedrinho dominando ele faz a inversão da jogada, Luiz Mário e Itaqui posicionados Leonardo Valencia saiu na cobertura, o Luiz Mário cruzou Cláudio de cabeça para a defesa do Júlio César devolução para Cássio na esquerda mais uma vez Petkovic Edilson girou de frente para o gol, conseguiu a inversão no Reinaldo e aí, ele atingiu o Roger e foi para a rua na taxa de pulso o Reinaldo atingiu fora do lance ali o Roger me pareceu justa a expulsão hein, Batista subiu com a mão né, para acertar o zagueiro do Grêmio olha lá ó, está confirmando o soco ali com o Alfredo Lueboli mas o Grêmio encontra enormes dificuldades troca, passa ali, o Flamengo de novo se recompõe no sistema defensivo Vampeta, vai se mandando em velocidade Petkovic pediu do outro lado é para ele o passe, entrou pelo meio Eduardo fechou o ângulo para fazer a defesa o Mauro Galvão vai à loucura com os jogadores de frente do Grêmio mas o Eduardo agora olha só com personalidade saiu para evitar o gol do Petkovic o primeiro que seria do Flamengo aí o Grêmio chegando com o Polga o clube do Flamengo está todo fechado né o Rodrigo já recebe, pode até bater para o gol na perna esquerda, mandou na trave primeira dele no jogo já mandou na trave levantando de novo o torcedor aqui no estádio olímpico, você está revendo ó e a canhota do Rodrigo a gente sabe né é muito forte é e graças ao desvio do goleiro ainda né porque ela tinha endereço certo com a ponta dos dedos que o Luiz César conseguiu tocar na bola pergunto pode com a ponta dos dedos e vai se ver com o Buddy